Bom dia pessoal, como vai? Tudo bem? Iniciando aí os nossos trabalhos de hoje. Então nós vamos tentar iniciar aí, de um jeito diferente, né? A linha de resolução e das conceitos de dilatometria, beleza? Então, o que o professor planejou aí para vocês? Então essas aulas aí, eu vou explicar os conceitos de dilatação, tá? Linear, superficial e volumétrico. E no próximo vídeo, aí nós só vamos resolver exercício. Aí eu vou para a lousa, fazer tudo uma vez só com vocês, tá? Desde os conteúdos das últimas aulas aí, tá bom? Bom, então vamos lá. Dilatação térmica, né? Como o próprio nome diz, eu preciso conhecer os conceitos que estão dilatando térmicamente. Bom, esse conceito de dilatação, ele funciona da seguinte forma. Primeiramente, nós estudamos temperatura, né? Vamos fazer uma releitura aí para a gente conseguir seguir daí para frente, né? Temperatura é o grau médio de agitação das moléculas. Isso é temperatura, tá? A partir do momento que eu entendi o que é temperatura, eu venho estudando o que é calor. Então, temperatura é o grau médio de agitação das moléculas, né? E calor é a transferência do corpo de maior para o corpo de menor. Então, termometria se encontra na termologia. Temperatologia, depois eu passo para a calorimetria, certo? E conceitos de calor. No meio de tudo isso, né? Na ordem cronológica da nossa apostila, nós chegamos, então, aos conceitos de dilatometria, que é o que estava anunciado dela, tá? No começo da unidade. Então, tá. O que que vem a ser? A dilatação linear dos sólidos. Então, existe alguns autores que eles trazem alguns nomes assim. Dilatação unidimensional ou dilatação linear. Então, depende do autor, da apostila, né? Que é a mesma coisa, tá? A dilatação linear é uma única dimensão. Por isso que é chamada de dilatação unidimensional, ok? A partir do momento que eu for estudar as dilatações superficiais, conteúdo da página 21, é chamado de dilatação bidimensional, porque tem duas dimensões, tá? E dilatação tridimensional é a dilatação de terceira dimensão, ok? É onde nós chegamos na dilatação volumétrica. Então, a nossa apostila traz o nome de dilatação linear, superficial e volumétrica. Vamos entender. Bom, o conteúdo da página 16 está aqui, ó. Então, primeiramente, aparecem as moléculas, né? Essas moléculas, elas têm uma estação molecular, então, subentende que elas estão recebendo calor, né? Se elas estão recebendo calor, está ocorrendo uma transferência, né? Do corpo de maior para o corpo de menor, né? Vocês vão fazer a leitura aqui dessa abordagem, tá? Lembrando que é muito comum nós vermos aqui em calçadas, né? Rachaduras, trincas, né? Nesse caso aqui, apareceu um tremendo, uma fenda aí, né? Por quê? Porque não teve espaço para dilatar. Tudo isso eu vou conversar com vocês mais adiante, tá? Então, aqui, ó. Em algumas situações, para facilitar o estudo da dilatação, os corpos são tratados como se tivessem apenas uma única dimensão. Nesse caso, a dilatação é denominada dilatação linear. Essa opção, ela é determinada pela análise de situações escritas, né? Ela é interação, avaliar, por exemplo, a dilatação ocorrida na altura de um comprimento, né? O que é isso? Então, vamos entender aqui. Primeiramente, eu tenho uma barra, tá? Uma barra aí, metálica. Essa barra traz, o símbolo de comprimento é L. Então, L0 vem de comprimento inicial. A partir do momento que essa barra, ela receber calor, ela vai ter uma distensão. Ou seja, ela vai ter um aumento. Claro que nesse desenho, ele é um desenho representativo, tá? Se ele é um desenho representativo, é notável o tamanho considerável. Mas isso aqui é questão de milésimos aí do milímetro, tá? Então, teve um aumento. O que é esse aumento em física, tá? Então, ele traz aqui, ó. Então, primeiramente, essa barra, tá? Ela tinha um comprimento inicial. Depois de um certo tempo, consequentemente, se ela tem um comprimento inicial, ela vai ter também uma temperatura inicial. Depois de um certo tempo de aquecimento, essa barra tem um aumento. Ela vai crescer. E esse crescimento é chamado de ΔL, variação de comprimento. Ela varia o comprimento. Depois que essa barra variou o comprimento, ela vai ter um comprimento final. Então, aqui eu tinha o comprimento inicial, distendeu, variação de comprimento, comprimento final. Comprimento inicial, comprimento final. Muito bem. Então, qual é a equação, tá? A equação é variação do comprimento, é α vezes comprimento inicial vezes ΔT. Bom, vamos entender essas letrinhas. Δ é variação. L é comprimento. Então, variação de comprimento. O α chama-se coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Então, simbolizado por α, né? É o nome de uma letrinha grega, né? E esse α, ele está ligado intimidamente com a variação de temperatura, mas depende do material. Então, tem material que ele vai dilatar mais, tem material que vai dilatar menos, tá? Então, tomar muito cuidado. Logo adiante, aí na página 17, nós temos uma tabela para mostrar o tipo de variação dos materiais. Daqui a pouco o professor vai explicar tudo isso para vocês. Então, está aqui, ó. Variação do comprimento, né? É o α, tá? O coeficiente de dilatação vezes o ΔL vezes o ΔT. A postila positiva, ela traz a variação de temperatura como T. Mas é muito comum, né? Nós utilizarmos aí o θ para não confundir temperatura com tempo, né? Lembrando que tempo é letra minúscula e temperatura é letra maiúscula. Então, aqui nós temos ΔT. E o que é Δ? É variação. Então, eu posso escrever essa fórmula assim. Temperatura final menos temperatura inicial. Isso eu posso escrever, tá bom? Na equação ΔL, né? L inicial são medidas em metros, né? Pelo SI, né? E como eu estou falando de uma unidade considerável, nós falamos em Kelvin, tá? Com a variação de temperatura na escala Kelvin. É a variação de temperatura na escala Celsius. Então, transformando em Celsius, nós temos um coeficiente de dilatação inverso. Por que isso? Porque nós precisamos transformar o Kelvin, uma temperatura elevada, em Celsius. Então, por isso que fica o inverso aqui, tá? Mas isso aqui é só uma unidade de medida aí, usual. Bom, como que surgiu essa equação aqui? Então, essa equação surge assim. Se ΔL é variação de comprimento, então é L final menos L inicial igual a alfa vezes L inicial vezes T final menos T inicial. Se eu abrir essa fórmula, eu vou ter isso aqui. Aí eu posso colocar em evidência. O que é colocar em evidência? É aquele que mais se repete. Nesse caso, quem mais se repete é o L₀. Mas não preciso construir isso, porque a fórmula já vai estar pronta, né? Então, repare que vai ficar comprimento final, comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa vezes ΔT. Vamos falar fisicamente. O comprimento final da barra depende do comprimento inicial mais o coeficiente de dilatação ligado na variação de temperatura. Aí temos alguns exemplos. Trilhos de trem. Então, quando é linear, né? Linear ou unidimensional é em um único sentido. Então, num trilho de trem, é muito comum você ver fendas, tá? Essas fendas, onde está a flechinha do mouse aqui, é exatamente para que, conforme o tempo e a temperatura aumente, esse metal, ele dilata. Então, pensa assim, ó. Se esse pedacinho de metal, ele dilata para a direita, esse pedacinho de metal dilata para a esquerda. Então, se acontece um aumento aqui de comprimento da esquerda para a direita e um da direita para a esquerda, se não tiver essa fenda, ele trinca, ele racha. E esse aumento de temperatura é muito elevado, porque é sabido que as rodas de um trem é de ferro. Se a roda é de ferro, se o trilho do trem também é de ferro, vai acontecer um atrito entre ferro e ferro. E isso tem um aquecimento. Tendo aquecimento, consequentemente, é possível ter uma rachadura, uma quebra, né? Tudo bem? Então, o coeficiente de dilatação linear, nós acabamos de identificar ele, tá? Vou dar alguns outros exemplos para vocês aí. Onde que eu consigo ver esses coeficientes aí? Se você for quando você está viajando, se você prestar atenção quando você passar com o carro, com o ônibus sobre uma ponte, você escuta uns estalos. É o exato momento onde a roda do veículo passa nessas fechaduras, nessas fendas, tá? Porque como a placa de concreto, ela tem dilatação, ela vai se dilatar em duas dimensões, né? Que no caso vai ser a superficial. Precisa também deixar umas fendas para que tenha o momento do trabalho, ou seja, vai trabalhar essas placas. E para que isso não tenha, então, as rachaduras, não quebre, tá? Muito comum isso acontecer em construção civil, tá? Outro exemplo, calçadas, tá? Quando você vê uma calçada aí na sua casa, ou próximo, ou na rua e tal, você vê uma calçada cheia de trincas e rachaduras. Por que que existem essas trincas e essas rachaduras? Existem porque o concreto, ele trabalha, e como ele não tem espaço para se dilatar, vai acontecer a trinca, ok? Então, o professor pede para que vocês façam a leitura da aula texto. E aí chegamos, então, ao coeficiente de dilatação linear. Então, olha só. Conforme mencionado anteriormente, né, cada material dilata-se com a sua particularidade. Portanto, para melhor conhecer o comportamento térmico de uma substância, é necessário conhecer quanto dessa unidade ele vai aumentar ou diminuir. Ocorre uma variação na sua temperatura. Essa capacidade, ela é denominada de coeficiente de dilatação linear. Grandeza cujo valor pode ser considerado, né, e estamos esquematizando a tabela abaixo. Então, vamos lá. O que que esse 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1? Anteriormente eu expliquei que esses graus Celsius menos 1 é o inverso da temperatura em Kelvin, tá bom? Então, aqui eu tenho uma tabela, né, mostrando aí quem se dilata mais, quem se dilata menos, né? Então, chumbo 29, zinco 26, não se esqueça, é 26 vezes 10 a menos 6. Latão, prata, bronze, cobre. Repare que conforme for diminuindo aqui os valores, ó, ele vai diminuindo a sua dilatação, tá? Vidro, porcelana. Por isso, que é muito comum, antigamente tinha, era construído o bocal onde você rosqueava, a gente fala soquete, tá? A lâmpada era de porcelana, aquele dilata menos, tá bom? Aqui, pessoal, a pochila quis trabalhar um pouco, faz de conta que você quer encontrar o teu coeficiente de dilatação. O teu alfa, você isola, né? Mas não precisa decorar essa forma, porque é a mesma, só teve um trabalho aqui, ó. Então, você tá multiplicando, passou, dividindo na ΔL sobre L e ΔT, tá? Não se preocupe quanto a isso aqui, porque é a mesma forma. Então, traduzindo, no coeficiente de dilatação unidimensional, nós vamos trabalhar com duas equações, que essa aqui é o ΔL, né? α vezes o L0 vezes ΔT, tá? E o LL01 mais α vezes ΔT. São essas duas fórmulas aí. A tabela também, claro, não precisa decorar, né? Porque a tabela é dada nos exercícios, vocês vão ver mais adiante, né? Disjuntores. É muito comum você ver isso aqui em casa, né? Nas casas. Os disjuntores, como o próprio nome diz aí, ele vai desarmar, tá? Então, por exemplo, quando tiver uma sobrecarga, um problema na rede elétrica, para que não tenha um supraaquecimento, uma queima aí, né? Um curto-circuito, esse disjuntor desarma. E isso aqui, ele é composto por um filamento chamado lâmina bimetálica. Eu já vou explicar para vocês como que funciona, tá? Então, olha aqui. Chaves disjuntoras são dispositivos usados para proteger, para a proteção dos circuitos elétricos, residenciais, comerciais e industriais. Alguns modelos utilizam lâminas bimetálicas. Um conjunto de duas lâminas de metal, né? Diferentes, é colocado uma a outra. Na ilustração, admitindo-se que o metal A tem maior coeficiente de dilatação, ele dilatará mais do que o metal B, tá? Então, olha que interessante, ó. Na ilustração, admitindo-se que o metal A tem maior coeficiente de dilatação, ele dilatará mais do que o metal B. Caso o conjunto seja aquecido, com as lâminas estão presas a uma a outra, pelo fato de ficar maior de A ficar maior que B, a lâmina se curvará ao ser aquecida. Então, essa explicação se encontra aqui, ó. Então, é isso que ele quis dizer, tá? Então, aqui eu tenho uma lâmina bimetálica e eu coloco, eu tenho uma combustão aqui, fogo, né? Aumento de temperatura, aumentou a temperatura, vai ocorrer a transferência de calor do corpo de maior para o corpo de menor e eu tenho a deformidade. Então, aqui que a apostila quis dizer, ó, o corpo A tem uma tendência a dilatar mais do que o corpo B. Então, quando sofreu um aquecimento, essas lâminas, elas estão coladas uma na outra. Então, como esse corpo A, ele dilata mais, ele vai se deformar. Como esse corpo está compactado no outro, vai ter essa deformidade aqui, ó. As âminas bimetálicas são formadas de materiais com diferentes coeficientes de dilatação. Por isso, se curvam quando aquecidas ou resfriadas. Então, claro, a dilatação acontece para o aumento ou a diminuição. Chapa difusora, né, fechada e chapa difusora aberta. O que que é isso? Aqui é o ferro elétrico, tá? O ferro ligado, você abre essa chapa, vou ter um coeficiente aqui, ó, e outro coeficiente. Então, deu para observar que quem é o coeficiente que mais se dilata é o vermelho. Então, o vermelho puxa o verde. O que que isso significa? Eu posso utilizar, ó, quando o circuito está aberto pela queda do difusor A, a corrente elétrica deixa de passar pelo circuito e não há mais aquecimento causando efeito J. quando você abre o disjuntor, então vai passar calor, né? E o que que é esse efeito Joule? É a conversão de calor em energia, tá? Isso é o efeito Joule, nós vamos ver isso na aula de eletricidade quando for o devido momento. Exercícios, né? Hoje eu vou fazer só teoria, nas próximas aulas, como eu falei, eu vou resolver só exercícios com vocês, tá bom? Explicando aí. Então, chegando no próximo, dilatação superficial dos sólidos. Falamos sobre a linear, unidimensional, agora chegamos na dilatação superficial. A dilatação superficial, né, a apostila já mostra aqui claramente, olha que interessante. Na anterior, trazia um trilho de trem, que é uma única dimensão, uma barra linear, tá? Agora, ele traz uma placa, tá? Por exemplo, calçamentos de ruas, de praças e tal, e também traz aqui, ó, azulejos, lajotas, porcelanas, né? Isso aqui é muito comum em construção civil, né? Vocês já devem ter observado, o pedreiro, quando vai assentar as cerâmicas, eles deixam esse espacinho entre uma cerâmica e outra. Isso aqui chama-se rejunte, tá? E existem essas cruzetinhas aqui, que eles colocam aí. Por que eu não posso colocar junto? Porque conforme ocorrer no aquecimento, ó, essa placa aumenta e essa aqui também. se não tiver um espaço para trabalhar, elas trincam, tá? Quebrando. Como o próprio nome diz, se é superficial, é na superfície, ela tem duas dimensões, que é comprimento e largura, tá? Comprimento e largura. Então, aqui é o mesmo esquema, ó. O que que é a área final? É o aquecer, o comprimento e a largura. Então, são placas em duas dimensões. Beleza. Note que a fórmula é muito parecida com a anterior, né? Se você retornar lá, são as mesmas, mudando apenas as letrinhas. Quando eu falar em dilatação linear, eu uso o L, né? Variação de comprimento, alfa, L inicial e variação de temperatura. Agora, o professor está falando em coeficiente superficial. Então, se é superficial, no lugar do L, eu ponho a, a de área. Então, agora, eu me preocupo com a área inicial. E essa letra grega, professor, o que é essa letra grega? Simples. Essa letra grega chama-se beta. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Então, alfa é coeficiente de dilatação linear. Beta, coeficiente de dilatação superficial. Então, note que a fórmula é a mesma da anterior, certo? Pode observar que ela vai ser a mesma da anterior, que é comprimento, comprimento inicial mais um alfa delta T. Nesse caso, vai ser área igual a área inicial 1 mais beta vezes delta T. Delta T é de temperatura. Beleza. Mas e agora, professor, o beta? Aqui está a explicação. O que é o beta? Beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é o dobro de alfa. É o dobro, duas vezes. Claro que é dobro. Por que é dobro? Porque se o coeficiente de dilatação linear é o alfa, é uma única dimensão, o beta é duas. Então, por isso que é o dobro de alfa. Interessante, mas por que que estuda alfa primeiro? Porque se você for construir uma lajota, por exemplo, você tem que começar com uma única dimensão. Ou você começa por aqui, um. Ou começa por aqui, um. Então, um mais um, dois. Por isso que beta é o dobro de alfa. Ok? Lembrando que as fórmulas são as mesmas. Então, vamos pensar no memorex aí para nós não sofrermos muito. Se eu for pensar no memorex, eu vou pensar assim. Eu nunca posso me preocupar com seis fórmulas, por exemplo, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Eu vou me preocupar só com duas. A diferença é que eu preciso saber que se eu estiver falando em unidimensional, é L. Bidimensional, é A. E se eu estiver falando em tridimensional, eu vou falar em volume. Ok? Olha que interessante. Então, professor, e agora? Vai ter também uma tabela? Não. Por quê? Porque o beta é dependente de alfa. Se o beta é dependente de alfa, então eu preciso conhecer a tabela apenas linear para que depois eu faça então a minha área. Beleza? Aqui é bem interessante. Vou dar um exemplo aqui, pessoal, no dia a dia aí, a tua pochila trouxe uma placa e essa placa tem um orifício no meio. Então, isso aqui é muito comum quando nós fazemos montar em termodinâmica, termodinâmica, motores. Então, entre os pistões existe uma peça chamada o virabrequim, etc. Então, para poder fixar, acontece um aquecimento, um aquecimento, essa placa se abre para encaixar um pino. E esse pino tem que ser mais frio. Por quê? Porque quando você aquece essa placa, essa placa abre. Eu vou dar um exemplo mais comum no dia a dia. Talvez você já deve ter passado por isso. Quando você vai lavar a louça para a sua mãe e tal na sua casa, é muito comum você colocar um copo e sem querer você coloca um outro copo. Depois que você tiver lavou a louça, você põe um copo pequeno e depois você põe um copo maior um em cima do outro. O que acontece? Quando começa a secar, começa a ter vácuo que é a inexistência do ar. E você não consegue soltar de jeito nenhum. Chegando até quebrar o copo. Então, o que a gente faz? Nós esquentamos uma vacia com água. se eu colocar o copo dentro dessa vasilha com água no recipiente ou numa chaleira que seja, as moléculas do vidro vão se dilatar. Então, você imagina eu ter um copo dentro do outro. Aqui, quando eu colocar água quente, essa molécula aqui faz com que o vidro abra e, consequentemente, ele vai se soltar. Muito interessante, muito legal. Beleza? essa explicação do dia a dia aí e o pessoal geralmente não sabe. Outra coisa, vidro de azeitona, né? Você vai tentar abrir lá, você não consegue, você chama o pai lá, o pai vem com pano, tenta, não consegue, tem gente que vira ele do avesso, pega uma faquinha e força do lado pra ele poder soltar. Também funciona. Você pega um vidro aí de azeitona, esquenta uma vasilha com água, como se fosse fazer café, né? E aí você vira essa vasilha com água, esse vidro de azeitona. O que que acontece? A tampa é cobre, né? Ou metal, latão, o que seja. Ela dilata o vidro. Por que que ela dilata? Porque o coeficiente de dilatação dela é maior. Se o coeficiente de dilatação da tampa é maior do que o vidro, quando eu esquentar ele dilata, se solta e eu consigo desatarrachá-lo. Beleza? Muito bem. Então, depois aqui tem toda uma explicação de cálculo teórico, vamos fazer exercício, não é o momento ainda, certo? Porque nós estamos aí apenas explicando os conceitos. chegamos à dilatação volumétrica dos sólidos. Bom, agora você já está, espero eu, entendendo os conceitos. Então, eu estudei o conceito de dilatação linear, superficial, e chegamos ao conceito, então, volumétrico. Bom, se eu cheguei no volumétrico, como o próprio nome desenvolve volume, a explicação se torna a mesma, tá? Mesma forma, só que agora vai ser V, tá? E três dimensões, comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Então, variação de volume é rho, tá? Ou gama, depende da apostila, tá? Nesse caso aí, trouxe rho, né? Volume inicial, delta t. Tá? Então, no lugar do L, eu uso o V. Medido também, graus Celsius, menos 1 aí. É o mesmo esquema, eu preciso saber o meu, a variação de volume é o quê? Volume final menos volume inicial, e também preciso saber do meu volume inicial. E agora, no lugar aqui, eu tenho rho. O que é o rho? Se é a terceira dimensão, é o triplo do coeficiente de dilatação linear, ou seja, é o triplo de alfa. Ok, pessoal? Então, depois dos exercícios, vai se tornar muito claro, para o senhor explicar, tá? Depois aqui, eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui para vocês, mas vamos fazer hoje. A dilatação dos líquidos. O que é dilatação dos líquidos? Quando eu vou dilatar um líquido, eu, o líquido, eu tenho que deixar muito claro que para que um líquido dilate, é necessário que dilate também o recipiente. Porque um líquido, ele é dependente de quem? Do recipiente. Eu não tenho como eu pegar um líquido sem ter um recipiente. Ah, o professor vai pegar com a mão. Então, quando você vai colher esse líquido com a mão, a sua mão é um recipiente. Então, por isso que a dilatação de líquidos, ela está intimamente ligada com o volume, ou seja, que é as dimensões que ele ocupa. Tudo bem? Muito bem. Então, o que o professor vai pedir para vocês, então, fazerem? Eu preciso que leem. Com muita atenção.